E eu queria salientar aqui esse diferencial que o CapTable tem em frente a essas duas ferramentas que é a questão da transparência. Tem uma transparência em todo o processo que traz sempre esses relatos da startup, de como ela está andando, qual estágio que essa startup deve estar para que tu não faça um investimento numa startup que está só na ideação, que ainda não saiu do papel e que, como tu tem esse prazo de tempo para o investimento ser concretizado, que ela não saia do ar nesse meio tempo. Então é muito importante que essas empresas e essas plataformas sejam transparentes para que a gente compreenda em qual estágio essa startup está e quanto ela necessita dessa renda.